Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte Vamos agora para mais uma etapa do nosso quadro, tá? Desde já convido vocês a curtirem o vídeo e se vocês gostarem fazer também um comentário, tá? Eu vou fazer aqui uma reposição de cores, tá? Aqui eu já coloquei o amarelo, vou colocar o carminho que também pode ser o magenta Ou o... também pode ser o alisarim crison, tá? Pronto Só que agora, nessa próxima etapa que é que a gente está agora Eu vou acrescentar uma cor que eu não tinha acrescentado até agora, que é o branco, tá? Eu tinha dito na aula passada que a gente não usa branco por dois motivos Dois motivos Primeiro, porque ele demora a secar E segundo, porque ele acinzenta tudo Então perceba que não tem nada acinzentado E eu só estou usando três cores e o branco, tá? Eu vou descer aqui um pouquinho para vocês verem melhor Aqui que ele está um pouquinho colado aqui na mesa Pronto Ó, aqui está amarelo indiano Carmin Verde emeralda e branco Só essas, tá? Já é o suficiente Eu nem preciso de azul aqui para fazer esse quadro Beleza? E agora eu vou trabalhar mais uma etapa Onde eu vou arranhar o quadro Vou fazer as misturas aqui para vocês verem nesse pontinho aqui Até porque um círculozinho só Já vai ser suficiente para a gente trabalhar essa parte aqui Bom, então vamos aí para mais essa etapa Tá? Onde a gente vai trabalhar agora a caixa de papelão Beleza? Vamos agora trabalhar a cor Percebam como é que eu vou trabalhar a cor? Eu vou fazer uma mistura aqui Vou pegar o amarelo indiano Aqui, ó Amarelo indiano Estão vendo aí Agora eu vou pegar um pouco do vermelho Estão vendo aí vermelho Coloca mais amarelo Porque o amarelo Além dele ser a cor que vai prevalecer Ele é transparente Então ele tem menos cobertura E vou colocar aqui um pouco do verde Verde emeralda Amarelo, vermelho e verde A única diferença nessa fase aqui É a presença do branco Tá? É a presença do branco Então agora eu vou colocar um pouco De branco aqui na mistura Quando eu coloco o branco Praticamente eu já começo a chegar nas cores Da caixa, do papelão Uma mistura de amarelo indiano Carmin e verde esmeralda Tá? Como é que eu escureço essa cor, Alexandre? Você vai escurecer essa cor Usando vermelho E verde ao mesmo tempo Tá? Quando você vai usando vermelho e verde Você vai escurecendo E quando você vai usando branco E amarelo Você vai clareando essa cor Tá? Então você escurece com vermelho e verde E clareia com branco e amarelo Eu vou pegar aqui Aquele paninho Que eu usei na aula passada Tá? Tá aqui Que foi o degradê Que eu dei essa aula pra vocês Eu vou usar aqui de novo Pra vocês Mais uma vez Aprender a trabalhar As cores Que nós vamos usar Tá? Tá? Então vou usar essa cor aqui Como sendo a mais clara Vou botar ela mais clara Não Vou botar ela aqui na intermediária Tá? Então elas são as cores Que a gente vai encontrar No papelão Ó Coloquei essa aqui Como a intermediária Tá? E vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz Pra clarear E como é que a gente faz Pra escurecer Então eu vou repetir a cor Vou colocar ela aqui Amarelo Vermelho Verde E branco Lembrando que Essa daqui Eu vou clarear E essa daqui Eu vou escurecer Tá? Uma eu vou usar Pra escurecer E a outra Eu vou usar Pra clarear Pronto As cores estão iguais Ó Iguais Essa daqui Eu vou escurecer Tá? Como é que eu escureço Essa daqui Olha Ela tá aqui Então eu vou pegando aqui Ó Um pouquinho de verde Um pouquinho de vermelho Aí eu já jogo aqui Uma cor um pouquinho Mais escura Aí eu venho aqui Ó Um pouquinho de verde Um pouquinho de vermelho Aí eu já venho Com outra cor Mais escura Um pouquinho de verde Um pouquinho de vermelho Aí eu já venho com outra cor Mais escura Um pouquinho de verde Um pouquinho de vermelho Eu já venho com outra cor Ainda mais escura Um pouquinho de verde Um pouquinho de vermelho Perceba que conforme vai aumentando A porcentagem Do vermelho e do verde Ela vai se tornando cada vez Mais o que? Mais escura Certo? Certo? Então é assim que a gente vai trabalhar O caixote Do Da maçã Caixa de papelão Agora eu vou fazer o contrário Eu vou no sentido oposto Agora Quanto mais eu vou pra direita Mas eu vou clarear Quanto mais eu coloco amarelo E coloco branco Ele vai se tornando Mais claro Quanto mais eu coloco amarelo Isso dentro daquela mesma cor E mais branco Ela vai se tornando mais clara Quanto mais eu coloco amarelo E coloco mais branco Então é um processo contínuo Onde você vai usar as cores mais claras Onde você tiver que clarear E usar as cores mais escuras Quando você quiser escurecer Quais são as cores mais escuras? O verde e o vermelho E quais são as cores mais claras? O branco e o amarelo Eu não estou colocando mais amarelo Porque eu já tenho muito amarelo aqui dentro Então eu vou colocando agora Então esse é o trabalho do mono Olha só Quanto mais branco Eu vou colocando Mais claro Vai ficando Vai ficando Então vou acrescentando um E vou diminuindo o outro Pronto Cheguei aqui na cor mais clara Que eu poderia fazer E aqui na mais escura Então eu tenho aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Quinze tonalidades Podendo ir a mais Então veja a quantidade de cores Que você consegue fazer Usando apenas o amarelo indiano Usando apenas o carminho, o verde, o esmeralda e o branco Nenhuma dessas cores aqui São iguais a essa daqui de cima Então Eu tenho uma paleta aqui E tenho outra paleta aqui Essa eu apliquei a partir da diluição Do amarelo Deixando ele mais claro E cada vez colocando um pouco mais de tinta E acrescentando E esse eu fiz usando o branco Beleza? Se ligaram aí Agora a gente vai partir para a cor Aí você vai pegar um pedaço de papelão Olha aqui Um pedaço de papelão E você vai tentar Fazer mais ou menos essa coisa Depois você vai clarear e escurecer Escurecer colocando verde e vermelho E clareando botando branco e amarelo Então vamos deixar esse pedacinho aqui Só para a gente chegar a uma cor mais ou menos parecida Com essa aqui, tá? Então vou pegar aqui Só vendo onde eu coloquei meu pano Já achei Pronto, eu vou escurecer essa aqui Como é que eu escureço? Aqui tem muito branco Eu vou colocar aqui amarelo Vou repetir o processo, tá? Colocar aqui muito amarelo Agora eu vou pegar um pouquinho de vermelho Um pouquinho de verde Eu quero chegar perto dessa cor aqui, ó Tá vendo aí? Chegar perto Olha como tá distante, né? Tá muito distante ainda Aí o que é que eu faço Vou colocar aqui o vermelho Para bloquear o verde Vou pegar aqui mais um pouquinho de amarelo E agora é só usando o branco Que já vai começar a ficar bem parecida Ó, vou colocar aqui um pouco de branco E um pouco de branco Agora eu vou tocar um pouquinho aqui no verde Olha como a cor já vai começando a se transformar Vou pegar aqui um pouco mais de verde E branco Tá muito verde Aí dá um toquezinho no vermelho Que o vermelho é quem bloqueia o verde Professor, tem que ficar igual a cor do papelão? Não, tem que lembrar a cor de papelão Não tem que ficar igual Beleza? Essa cor aqui, ó Já é o suficiente, tá? Essa cor aqui já é suficiente Se você quiser treinar Para conseguir chegar nas cores Beleza Beleza Mas não é para... Não precisa ficar exatamente igual Até porque A luz aqui é uma E a luz no quadro é outra O papelão lá está dentro da caixa E aqui ele está na luz exposto Pronto Essa cor aqui já está ótima Para a gente começar o nosso trabalho Beleza Vou limpar aqui o pincel no pano Vou limpar o pincel no pano E vou começar a identificar os lugares Onde eu encontro uma cor bem parecida com essa Então eu encontro um pouco dessa cor Mas só que ela está muito clara Professor, ela está muito clara E agora como é que eu faço para escurecer um pouco? Como é que escurece, galera? Como é que escurece? Olha aqui A paletinha de cor está aqui, ó Eu escureço, professor Colocando vermelho E verde Ah, legal Já dei uma escurecida Mas está no ponto? Não Aí eu vou colocar aqui, ó Mais vermelho Mais verde Foi o suficiente? Não foi Mas está chegando Está ficando parecido Então eu vou pegar aqui, ó Mais vermelho Mais verde Eu já acho que já dá para pintar aquela parte lá do fundo Recife chovendo muito hoje, tá? Hoje o dia foi todo de chuva Vou tirar aqui, tá? Pronto Com essa cor aqui Eu já vou colocar aqui no fundo Ó, nessa parte mais clara aqui, tá? Eu já acho que ficou um pouquinho parecida Lembrando que não fique com aquela coisa de querer fazer igual Eu vou botar só um pouquinho mais amarelado, tá? Joguei um pouquinho de amarelo aqui E quando ele bateu aqui na tela Ficou um pouco cinza Então eu amarelei um pouquinho, tá? Pode até pegar o dedo assim Enrolar no pano aí Diminuir a quantidade dessa cor que você colocou Pronto Agora eu vou Deixa eu limpar aqui o pano E vou amarelar um pouquinho mais Pronto, tá bom Pronto, ó Agora Arranhando, tá? Perceba que a tela tá seca E o pincel tá seco Isso é chamado de ponta seca, tá? Eu tô trabalhando só na base do arranhão Não passei mídia Não passei nada Eu tô trabalhando com a tela esfregando Esfregando Por quê? Porque vai ter várias mudançazinhas leves de cor aqui Se eu molhar a tinta vai correr muito E se eu molhar a tinta também ela vai correr muito E se eu molhar a tela com mídia também vai correr muito Como eu quero ter um controle melhor Sobre as misturas Então eu optei Por não passar nem o mídia e nem diluir a tinta, tá? Nenhum nem outro Esfregar, ó Como se fosse Tivesse esfregando assim Um chão, sei lá, qualquer coisa Ó Esfregando mesmo Deixa eu colocar aqui só um pouquinho de branco É, pessoal Eu vou pedir uma coisa a vocês aí, né? Eu vou pedir pra vocês não passarem adiante Sem fazer um comentário Ou curtir Porque isso é importante pro canal É, eu confesso a vocês que eu tô muito dedicado a esse canal, tá? Tô apostando minhas fichas nesse canal Tô passando tudo pra vocês Tudo que eu sei Muita gente tá elogiando Gostando do conteúdo É, mas eu preciso que vocês façam um comentário As visualizações estão ótimas Né? Em uma semana a gente alcançou aí quase 500 visualizações Muito bom Pra um canal que tinha vídeo aí com 200, 300 visualizações no mês, às vezes Subiu muito as visualizações Mas eu preciso também que suba os comentários As curtidas Tem vídeo aí que tem 400 visualizações Não tem nem 50 curtidas Quer dizer, o pessoal tá assistindo Mas não tá deixando a sua marca Então vamos deixar a nossa marca aí Pra ajudar esse canal a continuar crescendo Beleza? Vamos lá E quem quiser se tornar membro do canal A gente tá precisando de membro Pessoal, com apenas 7 reais por mês Você já pode se tornar membro Você vai assistir muita aula exclusiva Eu já tô preparando aí umas aulas É, já tem dois vídeos gravados Que eu só vou postar quando tiver tudo Pra eu poder postar tudo de uma vez Pintando tulipas vermelhas Só que esse conteúdo vai ser só pra quem é membro Tá? No final eu vou pegar a tela aqui Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem que tela bonita que tá sendo produzida Mas pra você ter acesso a todo o conteúdo Você precisa se tornar membro do canal Então pede alguém Sabe o pessoal que não tem um cartão de crédito Vai numa loja Numa americana Numa PagMenos Numa farmácia Compra um cartão chamado cartão Google Play Com esse cartão Google Play Você já consegue se tornar membro do canal Nem precisa ter cartão de crédito Tá? Nem precisa ter cartão de crédito Não precisa comprometer seu cartão de crédito Se você não quiser É só você comprar um cartão Google Play E fazer Sua inscrição como membro Ok? Pronto galera Trabalhei essa parte Agora eu vou trabalhar uma partezinha mais escura aqui Professor Como é que escurece isso aqui? Como é que escurece? Todo mundo sabe? Todo mundo já aprendeu, né? Verde E vermelho Oxente Desculpa Continua verde Então pega aqui Vermelho Continua Pronto Vou pegar um pouquinho amarelo Porque eu perdi um pouco do amarelado E vou pegar um pouquinho de verde Para não ficar muito avermelhado O verde bloqueia o vermelho E o vermelho bloqueia o verde Para não ficar muito esverdeado Nem muito avermelhado Vou tocar aqui para sentir Já gostei da cor Então vou continuar aqui Pintando essa parte Vamos seguir aqui Eu vou amarelar só um pouco, tá? Amarelei aqui um pouco Estou trabalhando a parte interna Da caixa de papelão O vídeo vai ficar um pouquinho longo Porque eu trabalhei essa parte de mistura de cor com vocês Tá? Eu pedi desculpa aí por o vídeo ficar um pouquinho longo Mas é porque o conteúdo Ele tem que ser completo, né? Eu estou tentando passar o máximo para vocês aí De qualidade no meu conteúdo Por isso que o vídeo fica um pouquinho longo Porque assim A minha intenção não é me exibir Eu não quero mostrar para vocês Que eu sei pintar Eu quero ensinar Vocês a pintarem Eu poderia fazer aqui um quadro bem bonito Não explicar nada Todo mundo ficar admirado Com a beleza do quadro Mas e aí Qual utilidade teria para vocês, né? Ó Vermelho E verde para escurecer E aí eu vou subir um pouquinho de sombra aqui, ó Eu tenho certeza que Pelas explicações que eu estou dando aqui Todo mundo está entendendo Tanto a questão da mistura Como o processo Entende? Então o objetivo é exatamente esse Não é estar aqui Me exibindo Mostrando que eu sou um bom artista Não A intenção é ensinar É que vocês aprendam Por isso que eu fico sempre pedindo para vocês curtirem Quem também tiver interesse em fazer algum dos nossos cursos Nós temos cursos de paisagem De flores De pássaros Natureza morta Cavalo Cristo Pele humana Temos aí todos esses cursos disponíveis para vocês Pronto Agora eu vou trabalhar essa parte aqui em cima Com a mesma cor Tá? Ó Vou colocar aqui Só que eu vou acrescentar um pouquinho mais de branco Quando eu coloco branco e amarelo É sinal de que eu estou querendo clarear Agora eu vou trabalhar no sentido da caixa Vou trabalhar assim, ó Não tenha pressa em terminar Tá? O grande conselho de hoje é esse Não tenha pressa Percebam também Diferente dos outros quadros que eu faço Eu passo o mídio Né? Perceba a diferença Nesse não houve A passagem de mídio Nem a tinta foi diluída Eu estou pintando aqui na base do arranhão Então perceba que não é Sempre a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui Houve uma diferença Houve uma pequena mudança A pequena mudança foi que eu estou pintando com a tinta seca e a tela seca Eu estou pintando na fase do esfrega-esfrega Ok? Esse já está sendo diferente, né? Dos outros Até porque a gente trabalha na natureza morta Essa técnica a gente também pode usar em figura humana Trabalhar com a tinta seca E a tela também seca Na base do esfrega-esfrega Olha o barulho Da tinta esfregando na tela Justamente porque tela seca Tinta seca Pronto Agora eu vou fazer um degradê mais escurinho Aqui, ó Nessa parte de baixo É só pegar essa cor aqui, ó Olha como é simples Acrescenta vermelho Na própria cor E acrescenta verde Ficou esverdeado Bota um pouquinho de vermelho Para bloquear o verde Um bloqueia o outro Se tiver avermelhado Coloca verde Se tiver avermelhado Coloca verde Se tiver esverdeado Coloca vermelho Se tiver avermelhado Coloca verde Um vai bloquear o outro Às vezes eu penso uma coisa aqui E termino falando outra, né Eu acho que eu disse na aula passada Que não é para usar a quantidade par Ou ímpar Quer dizer, era para usar a quantidade par Mas eu queria dizer ímpar Às vezes eu penso uma coisa E termina saindo outra Aí quando eu percebo já foi, né Não sei se isso acontece com você Mas comigo isso é muito comum Coloquei um pouquinho mais escuro Aqui Nessa parte mais interna Para dar a sensação De que a luz está diminuindo Conforme ela está entrando no quadro Também eu encontro algumas marcas De dobras no próprio papelão Então você pode fazer Umas linhasinhas assim, ó Sem regularidade, tá E ela vai inclinando Conforme ela vai indo para as pontas E vai ficando reta Conforme ela vai chegando no meio Olha só Trabalhando essa parte de cima do papelão Pronto Agora a gente vai trabalhar o lado de cá Que é o lado esquerdo aqui, tá Vamos usar aqui as mesmas cores Vou acrescentar aqui o amarelo Vou acrescentar aqui o vermelho Vou acrescentar aqui o verde E vou acrescentar aqui o branco Aí você olha para a cor Para o professor, ficou esverdeado Não é para ficar esverdeado Quem é a cor que bloqueia o verde? É o vermelho Mas eu queria que ficasse mais amarelado Bota mais amarelo É simples, galera O pensamento Chega sem o pensamento lógico As pessoas acham Que tem que ter um pouco de genialidade Para misturar E para alguns professores Ensinando de um modo tão complicado Que você tem medo até de pensar Porque você acha que não vai conseguir entender o processo Mas quando você assiste minhas aulas Você percebe que tem um processo lógico Não é tão difícil quanto parece Beleza? Ó, aqui já deu a cor Já cheguei na cor Agora eu vou pintar Pinta puxando para dentro Assim, ó Aqui você pode até pintar nesse sentido E depois você puxa para dentro Lembrando que eu estou pintando com a tela seca Professor, eu queria essa daqui um pouco mais escura Não tem problema não Daqui a pouco a gente escurece Deixa eu colocar um pouco mais de claridade Ó, vou acrescentar um pouco de branco aqui A luz e a sombra é quem vai dar a profundidade da caixa Pode pintar para cima e para baixo Não tem problema não, tá? Depois a gente vem com o degradê aqui Eu nem vou entrar aqui nessa ponta Natureza morta Às vezes eu não gosto de explicar Por causa disso Porque as aulas ficam longas Porque É Porque tem que ter paciência E o que acontece muito hoje no YouTube Que vocês vão perceber Que esses vídeos longos Não tem futuro O pessoal não quer assistir Mas pessoal É impossível você explicar uma coisa com qualidade Em 5 minutos Na verdade os vídeos de 5 minutos 4 minutos 10 minutos Eles vão ser muito curtos Ou então são vídeos que não vão passar um conteúdo completo Vai ser sempre aquele conteúdo partido E um conteúdo partido Não vai ensinar ninguém realmente a pintar Então eu tenho aqui A mesma cor que eu fiz no começo Só que agora eu quero escurecer Aí eu quero como é que eu escureço Pegando o verde Olha como é fácil E o vermelho Se está batendo aí Está ficando esverdeado Eu acrescento um pouco mais de vermelho Qual a dificuldade que eu estou tendo aqui Qual a genialidade que eu estou tendo aqui Nenhuma É uma coisa simples É só você entender o processo Talvez a genialidade Seja o jeito de passar da maneira mais fácil Do que propriamente não fazer Porque o fazer é muito simples É só você entender o processo Agora eu vou escurecer Agora eu estou escurecendo Para poder Dar a sensação de profundidade E percebam que eu não passei Nem o mídio na tela E nem estou molhando a tinta Professor Por que o senhor não está passando o mídio Ou por que Não molhou a tinta Porque eu quero ter um controle maior Então se eu molho Desliza muito mais E eu não quero que deslize Eu quero ter um controle maior Sobre Sobre as misturas Então eu estou fazendo ponta seca Estou trabalhando com a tinta seca Porque aqui é muito suave A mudança de cor Mudança de cor bem suave Olha aí como está ficando Agora eu vou avermelhar Só um pouquinho aqui Pessoal eu não vou trabalhar Essa parte da luz agora Eu vou deixar para o próximo vídeo Para o vídeo não ficar muito longo Tá? Já vamos aí com quase meia hora de vídeo E ainda falta muito detalhe na caixa Ainda falta a parte externa toda Então eu vou deixar para a próxima aula E aí a gente trabalhou a parte interna Essas três de cá E trabalhamos também a mistura, né? Que foi uma das coisas principais Da aula de hoje Foi a questão da mistura das cores Que é como fazer a cor na sombra A cor na luz Beleza? Então é isso Se você está gostando E você quer ajudar esse canal A continuar crescendo Eu vou colocar aí para vocês Eu vou colocar aí para vocês O meu WhatsApp Que também é o meu Pix Se vocês quiserem fazer alguma doação Para o canal Professor, eu estou aprendendo muito Estou gostando E eu quero ajudar esse canal A continuar A virar um canal profissional Que o professor realmente Consiga viver do canal E a gente consiga aprender Então com a doação Independente de você ter um curso Ou não, né? A nossa amizade É a coisa mais importante Que existe entre a gente E sempre que precisar de mim Podem contar comigo Eu acho que não existe na internet Professor Mais acessível Do que eu Estou aí à disposição De vocês Ok Vivo de arte Por isso que tenho tempo Para vocês Não tenho outra profissão Até o momento A não ser aula E pintar Então sempre que precisar de mim Contem comigo Tá bom? Estou aqui à disposição E se vocês puderem Fazer uma doação Para o canal Os números que eu coloquei Também são Pix Quem quiser doar algum valor Tá bom? Então pessoal Fiquem todos com Deus E até a próxima aula Tchau pessoal Fiquem com Deus Tchau Tchau